Paulo, por que o meu cachorrinho tem mau cheiro, tem odô? Aqui no estado do Ceará nós chamamos esse odôzinho, que às vezes o cão produz, de rabujo. Eu não sei na sua cidade qual é o nome que você dá para esse mau cheirinho do cão, se é mau cheirinho mesmo, se é odô, mas aqui no estado do Ceará, no Nordeste, praticamente todos nós chamamos do rabujo, o cheirinho do rabujo. Por que o cãozinho solta esse cheirinho, esse mau cheiro? Porque o cãozinho troca de pelo quase todos os dias. Existem cães que trocam de pelo em uma quantidade, uma frequência maior, quatro vezes por ano, uma quantidade maior de troca de pelos, outros duas vezes por ano, vai depender muito do seu cãozinho. Mas todos os dias ele solta pelinhos. É como uma pessoa ir tomar banho, soltou aqui, três, só porque eu puxei assim. Todos os dias uma pessoa vai tomar banho e solta pelinhos, e da mesma forma seu cãozinho. O pelinho dele aqui está solto, eu vou puxar esse pelinho, ver se sai, não saiu, puxar outro caramelo. Não estou botando força não, viu? Em outro canto caramelo. Caramelo não tem cara de pelo não, que ele toma vitamina boa. Ó, esse pelinho saiu, não dá pra você ver daí. Mas esse pelinho ele tem uma raiz, e essa raiz, ela tem um mau cheirinho, ela entra em estado de podrefração. E ela entra em estado desse negócio aí, né, de podrefração. Só que ela fica podrezinha, com mau cheirinho, e ela não sai do seu cão, ela continua nele. Aí você imagina milhares de pelos com mau cheirinho ao mesmo tempo. Paulo, então o que é que eu tenho que fazer? Dar banho todos os dias? Não. Eu aconselho que seu cãozinho tome banho uma vez por semana, no máximo. O adequado é que seu cãozinho tome banho a cada 15 dias. Se for um cãozinho peludo, como um husky siberiano, como um akita, um samoyeda, um spitz alemão, ele pode tomar um banho a cada 21 dias, tá bom? Tem pessoas que dão a cada 30 dias, tem pessoas que passam mais de 30 dias. Paulo, isso é um problema? Não é um problema. Mas ele vai ficar com mau cheiro. Se você escovar o pelo do seu cãozinho, pegar uma rasqueadeira, uma escovinha, essas escovas de salão, né, de cabeleireiro, não sei se ainda usa hoje, aquelas escovas que tem muitos dentes assim, muitos pelinhos, né, que ela é redondinha assim, se você usar aquela, faz assim, né, pra fazer o cabelinho ficar assim, ó, babyliss, parece que eu não sei o nome, né, pra fazer o cabelinho ficar assim, então se você pega aquela escovinha e passa no seu cãozinho, passa ao contrário, voltando, vai sair o pelo morto que já tá no seu cãozinho. Então esse pelo morto, quando ele for eliminado, seu cãozinho não vai ter mau cheiro. Tu tá com preguiça, cara, mesmo aqui, ó. Tu tá pôs de preguiça, cara. Disfarçando, balançando o rabo. Mas tua cara aí, cara, mesmo. Esse é tu, com preguiça. Chega, pôs de preguiça. Não quero beijo na boca. Não. Você tava lambendo uma coisa antes de começar a live. Eu vi. Isso é até proibido. Isso é proibido. Isso são cenas obscenas. Isso não pode fazer isso. Já te falei. Vem três lives. Tu não pode ficar lambendo as coisas antes de começar a live. Nem na hora da live. Ao vivo. Ao vivo não dá pra cortar a tua lambendo o negócio. Só dá pra cortar depois, com gravação. Aí eu... Corta. Ao vivo não dá. Tá gravado. Todo mundo vai ver depois. Quando faço a live, depois tu lambendo aquelas partes lá de fazer o xixi. Coisa feia. Pode ver pra se esconder a cara não. Isso é feio mesmo.